E me diz o cartão, e daí? Tomei aí, eu quero ver que tu é curtir E quem quiser zoar o meu pulsão É só ficar no cundo e levantar a mão Tô passando, tô pegando, tá ficando cheio Óbvio que eu tô bem todo bem Tô bebendo, agitando, beijando na boca E a galera tá ficando louca Acelera o motorista, só que é só possível Eu continuo no coral dessa menina Não esqueça que o sangue tá cheio E a galera ainda se pisando, vem, vem! Acelera aí, acelera aí E tá fora atentando, a digitalza não pensa ela Acelera aí, acelera aí Acelera aí, tá fora atentando, a digitalza não pensa ela E daí eu falei E quem quiser voar É o seguinte É só ficar no fundo e levantar a mão Acelera aí Acelera aí Acelera aí